Pronto, tô gravando. Esconte, esconte. Tem um pai olhando, tem um pai olhando. Tem um pai olhando, cuidado, cuidado. O pai tá olhando, olha lá, olha lá. Cuidado, gente. Tô com 25 de FPS, cara. Alguém morreu, alguém morreu. Mayday, Mayday. A caixa morreu, a caixa morreu. Como é sempre? Droga. O Chico deu um high five aí no canto. Ai. Não. O Jardão avança. Avanza, Jimmy. Atira, Capone. Atira, Capone. Atira, Capone. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eita, eu quero que eu morri. O bicho piruleta, gente. O bicho piruleta. O controle está sendo testado. O bicho piruleta. O bicho piruleta. Para de jogar agressivo. Me ajuda, Capone. Eles estão vindo. Pera aí. Dá o sanduba aí, meu. Calma, cara. Dá o sanduba aí. De nada. Certo. Certo. Bora, preciso de ver este aqui. Certo. 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 Qualquer. Eu estou de volta. Caralho, vocês não podem roubar a kill. Chico, aria. Oh, Mr. Watch, mata o sniper. Chico. Ate o sniper, perdão. Oi. Oi, Chico, a terraria. Cara, esse lance de arma não dá mais munição, é um saco, mano. Claro que dá. Ele droga metal, velho. Lá na mesma. Ah, mas... Sei lá. Fica mais difícil pegar munição. Mas agora dá pra pegar um caixão, velho. Meu Deus, uma caixa. Droga, foi uma caixa que morreu. Não, não, é só uma caixa. É só uma caixa. Não é isso, é uma caixa que fica. Vocês mataram uma caixa. Tem uma velha dessa porra aqui, sou eu. Tem uma velha dessa porra aqui, sou eu. Eita porra. Que é minha semidade. Cara, bravo, velho. Por que é que não vai? Imagina. O que é que Chico cinza foi? Normal. Yes. Da! This we work! Da! Yes! Da! This we work! Right now. Out of us! Spy, spy street! Good. I told you why, spyμά arrière. 's ou her place. What the hell? e aí é aquele gordo vindo do fundo velho eu sou eu cara olha quanta caixa de munição chega são bagulho bonito né E aí eu acho que eu morrei para o espada caixa e se vai dar cacho ou não é você quer o talento cair e eu também quero o talento cair o caraca não tô falando do outro rei eu sei porque tu não joga de rei eu não preciso jogar de Eu não imagino. Oh, ele vai voar. Isso não é bom. Olha isso, esse cara não consegue fugir com a Natasha. Muito boa, velho. Eu tô menosando, cara. Ah, é só uma caixa. É só uma caixa. Eu não tenho o taunt da caixa. A caixa tá se mexendo. Meu Deus, a caixa tá se mexendo, gente. Ah não, tem pressão. Não, tá se mexendo. Vamos, pai. Eu tô upando minha Mad Gun também. Mataram uma caixa. Mataram uma caixa. Ouch. Fim de volta. Fim de volta. Tomou um HS tipo... Pua. Cantou de Conai mano. O bagulho explodiu na minha cara. os cara ta no espirito pra trás o capone o meu hs que o fogulo explodiu na minha face nao deixa coitado tchau tchau que susto esse cara ta vivo aqui porra o meu hs naquele sniper ele morre antes não tenha piedade de mim mr white velho ele brotou ali meu deus white é racista ah sim ele é branco e racista quase todo sentido biologico isso mission end in 30 seconds o o o